Eu queria desenvolver uma filosofia para jovens de 15 anos. Tem um filósofo Sócrates que ele foi condenado porque disse que ele estava corrompendo a juventude. Bem-vindo a você que chegou aqui. Eu vou corromper a sua juventude. Pois é, a filosofia que hoje é para jovens de 15 anos. Eu queria ter essa filosofia quando eu tinha 15 anos de idade. Uma filosofia é capaz de me incomodar. Uma filosofia é capaz de me dar respostas profundas. Sócrates foi o cara que indagou a juventude da Grécia Antiga. Ele trouxe questionamentos profundos sobre a própria existência. Que às vezes a sociedade estava tão monótoma, tão condicionada. E Sócrates trouxe uma investigação filosófica perguntando o que é o amor. O que é a justiça, o que é o belo, o que é a verdade. E nesse início da nossa juventude, com 15 anos, eu sei bem o que é isso. É muitas incertezas, muitas perguntas, muitas dúvidas, muito medo do que pode vir no futuro. E é uma angústia dentro da gente. Que é essa fase dessa pré-adolescência para uma fase de adolescência e para a juventude. É uma fase de transição. Uma fase de filosofar, literalmente. Porque eu falo que a filosofia é uma coisa naturalmente humana. O filósofo não faz nada mais, nada menos do que dar à luz aquilo que já é natural no ser humano. Que é questionar. Que é a angústia interna dentro de si mesmo. Onde você começa a dar à luz as certas incertezas. Tipo, você já tem angústia dentro de você. Você só faz parir. Você só faz vir à luz essas angústias. O que Sócrates fazia? Fazia perguntas para que as pessoas pudessem investigar a essência delas. E hoje ofereço a você que está assistindo esse vídeo. Uma filosofia. Um pensamento. Uma reflexão. Sobre a sua realidade. Sobre si mesmo. Já que você está com 15 anos. Defina quais são as suas três metas que você pode querer alcançar no futuro. Pense o que você está querendo. E depois anota no papel. Quando você chega nessa fase, você não tem muito um oriente onde seguir. E aqui a filosofia é você criar um método que você pode vir a pensar o que você pode vir a fazer. E depois você sair dessa angústia. Nos 18 anos, às vezes você pode entrar numa certa incerteza se sair das casas dos pais, se não sair da casa do pai. E depois você começa a jornada, um desbravamento do próprio mundo à sua volta. Onde tudo o que você pensou nos 15 anos pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Mas o interessante do filosofar é que nós nunca vamos parar de pensar a nossa existência. Enquanto que a gente existe aqui na existência, a gente sempre está pensando nessas situações da existência humana. Se permaneço jovem para sempre, é algo que não vai permanecer. A sua juventude vai passar. Assim como quando a sua juventude passar vai chegar a sua fase adulta. Então, nesse processo de incertezas, a gente sempre está abrindo e fechando círculos. E a filosofia convida a você pensar a existência, dar novo sentido à sua vida. Porque a filosofia sempre é uma possibilidade de você pensar, enxergar algo além daquilo que foi programado para você enxergar. Enxergar uma possibilidade, enxergar algo que você talvez não poderia enxergar. Ou você saindo de algo que foi programado desde a infância, até você alcançar uma nova visão da sua vida. Saindo da zona de conforto, porque a filosofia é um incômodo, para você chegar a uma nova alternativa. Então, vou perguntar a você. O que é a vida? Quem é você? Por que você existe? Qual o sentido da sua vida? Se sua vida tem sentido, então para que serve? Entendeu? Gostou? Espero que tenha incomodado você de alguma forma. Espero ter contribuído em sua vida. Este conteúdo. Tchau e boa jornada para você.